Estou sentindo soltar pelo ar Uma energia que quer me dominar É uma coisa boa que vem na minha direção O que me contagia até disparar o coração Eu acho que eu já sei de onde vem Essa força que me deixa assim Está bem em frente a mim É uma vibração, é tanta emoção Que o corpo quer se agitar Quando eu terminar de contar 5, 4, 3, 2, 1 Vamos pular Só quem consegue sentir essa magia Transforma qualquer lugar em alegria E quando você pula, pula até suar E não se cansa é pura adrenalina no ar Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Só quem consegue sentir essa magia Consegue entrar na mesma sintonia E quando você pula, pula até suar E não se cansa é pura adrenalina no ar Vamos pular, vamos pular, vamos pular 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 E não se cansa é pura adrenalina no ar Vamos pular! BEMBULA, BEMBULA, BEMBULA